O candidato a vereador em Iguatu, lá no interior do Ceará, o Eliomar Cardoso, do PT de 35 anos, pode ter a sua candidatura cassada após a investigação da Polícia Federal apontar que o político simulou o próprio sequestro na noite da última sexta-feira, dia 30. É o que aponta o Ministério Público Eleitoral, que vai solicitar a documentação da Polícia Federal e analisar o caso. A partir do material, será feita uma análise de ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral, com o objetivo de cassação do registro de candidatura com base na Resolução 23.735-2024 do Tribunal Superior Eleitoral, pelo menos é o que anunciou o órgão.